E aí Gil, eu não consigo mais olhar para ele, sem lembrar de você. E aí Gil, eu sou o Gil. Eu sou o Júnior, irmão do Neymar Pai, e a gente está aí nesse projeto desde que foi rabiscado no papel. A gente atende hoje aqui 2.400 crianças e mais. E dando para nós essa concessão por 30 anos e renovável por mais 30. Aí a gente começou a fazer o projeto. Aí começou a construção, 25 de julho, de 13, e terminou. Procurou os craques mesmo a bola, viu? Bora, bora jogar, bora jogar. Quero ver a atividade. Vou te mostrar como é que joga, menina. Observa, observa, só me observa. Vou mostrar para ele ali atrás como é que joga. Ele ali, olha. Estou, está já, mas cale. V called cance, não vai go. Vou, vou. Foi juga agora. Vou, guarda, revela. Vai, vai, está mesmo. Vamos, 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 vamos. Olha só. A CIDADE NO BRASIL A gente tá imaginando aqui como seria o time do Santos pra levantar essa taça aqui Vila Belmiro Chibata viu A CIDADE NO BRASIL